Os dois vermelho e preto são as cores da arara, irreverente essa galera se declara. O semlandense é composto de campeões, guerreiro em todas as divisões, em todas as estações. O semlandense é composto de campeões, guerreiro em todas as divisões, em todas as estações. É raça forte, brava e também combatente, arte no toque vai pra cima e vai pra frente. Quem vai na física, sintonia da bola, e faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente. Quem vai na física, sintonia da bola, e faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente. O semlandense é composto de campeões, guerreiro em todas as divisões, em todas as estações. O semlandense é composto de campeões, guerreiro em todas as divisões, em todas as estações. É raça forte, brava e também combatente, arte no toque vai pra cima e vai pra frente. Quem vai na física, sintonia da bola, e faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente. Quem vai na física, sintonia da bola, e faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente. O semlandense é composto de campeões, guerreiro em todas as divisões, em todas as estações. Quem vai na física, sintonia da bola, e faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente. Vai na física, sintonia da bola, e faz o jogo, e faz a escola, e faz gol diferente.